Caso Bernardo, os réus que respondem pela morte do menino irão depor amanhã, quarta-feira, no fórum de Três Passos. Na semana passada, a justiça determinou a reabertura do inquérito sobre a morte suspeita de Odilane Uglione, mãe de Bernardo. A reabertura da investigação da morte de Odilane Uglione, mãe de Bernardo, da Nova Esperança Família, que busca provar que ela não cometeu suicídio. A investigação da polícia concluiu, em 2010, que Odilane teria se matado com um tiro no consultório de Leandro Boldrini em Três Passos. No entanto, a versão oficial ganhou um novo rumo com o resultado da perícia contratada pela família. Um novo exame indicou que o tiro teria sido disparado por outra pessoa e não pela própria vítima. Além disso, a carta suicida não teria sido escrita por Odilane. E a secretária de Leandro surgiu como suspeita de ter forjado o documento. Nós trouxemos um xerox da carta e a dúvida, junto, de que a carta não era da Odilane. Porque a Odilane era muito minuciosa para escrever, sabe? Tem muitos pontos que não batem com a verdade. A avó de Bernardo também divulgou um extrato bancário com quatro saques de dinheiro feitos dois dias antes do suposto suicídio de Odilane, num total de 55 mil reais. O dinheiro estava na conta da clínica em que ela era sócia com o marido Leandro Boldrini. Mais um elemento para a investigação reaberta. Não é só um confronto de provas técnicas que tem que ocorrer, mas também um confronto de provas testemunhais que ali constam. Nós recepcionamos de forma positiva, recepcionamos com alegria esta informação, porém entendemos que ela tem que ser ampliada quanto aos seus efeitos. Para a família, a investigação pode relacionar Leandro Boldrini à morte da ex-mulher e reforçar o envolvimento dele na morte do filho Bernardo. Leandro, a madrasta do menino, Gracielio Golini, e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics respondem pelo assassinato de Bernardo. Na próxima quarta-feira, os quatro serão ouvidos no Fórum de Traspassos. A defesa de Leandro Boldrini chegou a pedir que o caso deixasse de ser julgado na comarca da cidade. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça de Brasília negou o pedido. O corpo de Bernardo foi encontrado no dia 14 de abril do ano passado. Ele estava dentro de um saco plástico enterrado em um matagal em Frederico Westphalen.